Bom, agora o assunto aqui é foco. Como funciona isso aí? Então, você já tem o seu acordeon, está estudando, está tocando algumas músicas ou está começando agora. O que você precisa saber é o seguinte. Você precisa saber onde você está e para onde você quer ir. Primeiro passo. O segundo passo é você determinar uma meta e concluir essa meta, seja de um mês, dois meses, duas semanas, três meses, seis meses. Então, atingir aquele objetivo, você tem um foco e diz, eu vou até o final. Isso é muito importante para você que estuda acordeon. No caso, falando dessa questão do foco, vou desenhar um pouquinho mais para você como você vai fazer. Você vai pegar, por exemplo, eu vou estudar esse mês só música instrumental. O teu foco é música instrumental. Seja parabéns para você, asa branca, aquelas coisas para iniciantes. Seja músicas avançadas, chorinho, jazz, aquele forró mais elaborado, ou música gaúcha, enfim. Você diz, eu quero aprender quatro músicas gaúchas, quatro bandeirão do Albino Manique. Quatro bandeirão. Pronto. E aí você pode mesclar assim, estudo 20 minutos de técnica, 40 minutos de música todo dia. Ou meia hora de técnica, uma hora e meia de música. E aí, de acordo com o teu tempo, você vai dosar um pouquinho do exercício para aquecer, né? E depois você vai direto ao ponto, direto à música. E durante aquele mês, você precisa terminar aquilo que tu determinou. Então, foca aí. É você focar naquilo e ir até o final. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, para que tenhamos um feedback com mais precisão do que você está gostando, do que não está gostando. É isso aí. Forte abraço. Tchau.